Foi uma perseguição absurda, coisa de filme, em plena Grande Curitiba. Não é à toa que a gente fala que é a capital da Rússia brasileira, né? O nosso estado do Paraná é a Rússia brasileira, Curitiba a capital. Mas na verdade foi em Almirante e Tamandaré, foi na nossa Grande Curitiba. Esse rapaz estava indo pra casa em um aplicativo, uma corrida de aplicativo. Quando algo aconteceu, que até agora eu não entendi direito o que foi, começa então essa perseguição, dois carros de passeio, um deles atrás, jogando o veículo contra o carro de aplicativo, batendo diversas vezes. Deixa eu ouvir um pouco. Pois bem, quem vai explicar essa história melhor ou tentar explicar pra gente como tudo isso aconteceu. É a Daiane Teodoro, tá ao vivo aqui, ao lado do nosso repórter cinematográfico, Ivan Carlos Pereira. Seja bem-vinda, Daiane. Boa semana pra você. O que o delegado já sabe dessa história que pode passar pra gente? Contigo. Oi, Lucas. Boa tarde pra você e pra todos que acompanham o Tribuna da Massa. Boa semana pra você e pra todos também. Pois é, as imagens mostram uma baita de uma perseguição, né? O passageiro, inclusive, narrando ali esses momentos de desespero. As informações preliminares que nós temos, Lucas, é que essa perseguição teria acontecido momentos depois de um carro, por aplicativo, ter esbarrado nesse carro, que, portanto, aí teria iniciado essa perseguição. Mas, pra falar melhor sobre tudo isso, o que aconteceu, quem já foi ouvido, como é que estão as investigações sobre esse caso? Eu tô aqui ao lado do doutor Guilherme Donte, ele que é aqui o responsável pela delegacia de Almirante Itamandaré. Doutor, obrigada por falar com a gente ao vivo. O que aconteceu? Por que aconteceu essa perseguição? Quem já foi ouvido, vítima, já foi escutada? O que a gente consegue falar pra entender melhor o motivo de tudo isso? Bom dia, Daiane. Queria agradecer a presença da Rede Massa na cobertura do caso, cumprimentar toda a equipe de jornalistas aí na sua pessoa. A gente deu início às investigações imediatamente quando tomamos conhecimento dessa perseguição, já teve repercussão em rede social com um vídeo que mostra, assim, bastante o desespero da vítima ali na situação, né? A gente já ouviu a vítima, agora de manhã, ele relatou o que aconteceu, que ele foi perseguido por esse veículo, o GM Onix. Ele é um motorista de aplicativo, a vítima, e tava com um passageiro. Ele relatou que pegou esse passageiro, aqui pertinho, inclusive, e cinco minutos, mais ou menos, que ele tava andando com o passageiro até o destino, esse veículo Onix fechou ele, ele desviou, esse veículo Onix fechou de novo, ele desviou de novo, e aí tentou tomar distância, até imprimindo um pouco de velocidade, né? E o veículo Onix vem atrás. Ele falou que o veículo Onix bateu nele várias vezes, a ponto do carro, porque o motorista de aplicativo tava um Renault Quid, não conseguiu mais andar. A partir daí, ele desembarca do carro, a vítima, e o motorista que em tese tá ali perseguindo, também desembarca, e acontece uma perseguição a pé, inclusive, com ameaça de morte. Então... A gente, inclusive, doutor, desculpa interromper, mas no vídeo a gente chega a escutar ali o passageiro gritando, pedindo socorro pra polícia. Como, de fato, a polícia tomou conhecimento desse caso? Foi por esses gritos? Pessoas acionaram? Como é que foi essa chegada? Como que foi quando vocês encontraram a vítima, o passageiro, junto com o motorista de aplicativo, e encontraram também o motorista do carro que estava perseguindo? Na verdade, o motorista de aplicativo, a vítima, ele foi até o batalhão da polícia militar, porque ele acabou parando perto, então ele foi a pé até lá, e aí registrou um boletim de ocorrência, informou a polícia militar o que aconteceu, e a polícia militar logo lavrou o boletim de ocorrência e já deu início às diligências ali pra tentar identificar o motorista do Onix ali na hora. Infelizmente, isso não aconteceu, porque ele já estava um pouco distante da situação, e aí chegou aqui pra polícia civil dar prosseguimento nas investigações, pra identificar esse motorista, qualificar ele, e ouvir agora a versão dele a respeito dos fatos. Então, a vítima já foi escutada, falta agora o passageiro. Quais são os próximos passos, então, dessa investigação, doutor? Identificar o motorista é a prioridade, e levantar a imagem de câmera de segurança nas ruas também, pra gente entender esse trajeto aí, pra gente entender ali onde é que eles pararam, quem que saiu atrás, quantas pessoas tinha no carro no Onix, se era só o motorista, se tinha mais alguém, são esses espaços. Muito obrigada, doutor Guilherme. Lucas, volto contigo no estúdio. Beleza, obrigado, Daiane, obrigado, doutor Guilherme. Vamos lá, tem alguns vídeos que eu preciso analisar com vocês. Além do vídeo da perseguição, que é esse que você tá vendo, vamos ouvir mais um pouquinho, porque eu queria que você... O desespero dele é descontrolado, ele falou em descontrole, o cuidado com o Onix. Aí ele pedia, pelo amor de Deus, aí xingava o motorista, e eles gritavam para as pessoas que estavam vendo aquela perseguição, ou seja, pedestres, enfim, pra chamarem a polícia. Ao final desse vídeo, dá pra ouvir uma pancada, porque o motorista do Onix bate o carro contra o Renault Kwid. Olha lá, ele pedindo, chama a polícia, chama a polícia. O motorista tava alucinado, tava completamente fora da realidade. Calma, cara, calma! Olha lá. Quando ele pede calma, é porque já tinha acontecido até a pancada. A gente ouve um barulho ali, é uma pancada. O carro, o Onix, batendo na traseira desse Kwid. E olha como é que ficou o Kwid, gente. Olha isso. Ele foi na frente, bateu na frente, na traseira, ficou perseguindo e bateu também. Então, assim, um caso absurdo. Olha o pneu, a situação que ficou. Foi uma perseguição aqui na Grande Curitiba, pra ser bem preciso, em Almirante da Mandaré. A nossa equipe é muito competente. Os pilotos da nossa nave, do nosso foguete, melhor dizendo, lá em cima, conseguiram frisar o momento em que a gente consegue identificar a placa do Onix. Lucas, com certeza é essa placa? Pode ser uma placa clonada. Então, vamos com calma, antes de qualquer julgamento. Mas, pra facilitar a coisa toda, tá aqui, ó. Eu vou ler pra vocês. S, F, F, H, me parece. Será um H? Eu queria tua ajuda. O que que você acha? S, F, N, talvez. A. Me ajuda aqui, produção. F, F, 5, 1. Não, tem algum número depois daquele N. S, F, N. Bom, não consigo identificar perfeitamente, mas, de qualquer maneira, se você observou um Onix vermelho, com uma placa parecida com essa, toda batida, avisa lá. Ô, vizinho, ó. A polícia está atrás de você.